No coração da fé, onde os peregrinos se reúnem, uma tempestade se levantou, tão poderosa quanto as antigas profecias. A sagrada Caaba quase foi derrubada. Gritaram os títulos ecoando o tumulto dos céus em Meca. As águas subiram, como nos dias de Noé, e as ruas tornaram-se rios de reflexão e temor. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25 Assim como as águas do dilúvio levaram embora o velho mundo, a inundação em Meca lavou as almas, despertando-as para os sinais dos fins dos tempos. A humanidade, mais uma vez, encontrou-se à beira da eternidade, ponderando sobre a fragilidade da vida e a iminência do divino. As lágrimas dos céus misturaram-se com as dos fiéis. Cada gota uma prece, cada onda um chamado ao arrependimento. E enquanto a tempestade rugia, um silêncio sagrado caiu sobre os corações. Um convite para olhar para dentro e encontrar a verdadeira força na fé. Que este momento de tribulação seja um farol para a humanidade. Um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, a esperança e a redenção estão ao alcance daqueles que buscam com corações sinceros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho